É uma aqui, peraí. É, irmão, a predestinação existe ou não existe? O Silas Malafaia disse que não. O outro pastor lá da igreja presbiteriana também disse que o Silas Malafaia está errado. Mas o fato é que eu quero falar para vocês em poucas palavras, mas que é para entrar na cachola de vocês. Se a predestinação existe, então tem gente que já está salvo. E outros já estão no inferno da escuridão. Entendeu? Existe a predestinação? Existe? Sim, meu amigo, minha amiga. Dizem que existe. Está um blá, blá, blá danado. Uns teólogos, aqueles caras que estudam a teologia, dizem que a predestinação não é séquesta. Já o Silas Malafaia também disse que não. Que quem prega a predestinação está lascado. Eu não vou entrar nessa história aí, porque também vai longe. O fato é que alguns irmãos e irmãs dizem que a predestinação não existe. Outros dizem que ela existe. E que alguns foram predestinados já para ser salvos. Mas não sabem ainda. Quer dizer, o chapéu que não para. Alguns não sabem que são salvos. E outros não sabem que nasceram pobres e vão continuar pobres para o resto da vida. O fato é que essa história de predestinação está me enchendo o saco. E Jesus veio para todos os que eram seus. Mas aí, deixa eu arrumar aqui, está ruim. Mas aí não receberam ele. Quer dizer, foram predestinados para não receber. Alguns nasceram para ser predestinados, para ser feio, igual eu. É, que feio. Gente, esse chapéu está enchendo o saco. Mas o fato é que a discussão está lançada. Silas Malafaia contra a igreja presbiteriana. Presbiteriana contra isso, contra aquilo, contra aquilo. É um rolo danado. E a fé? A fé, não sei. Alguns foram predestinados para ter fé. Outros para ir para a casa do chapéu. Mas chapéu que meu está enchendo a paciência já. Mas o fato é que a predestinação é um... Eu não sei. Eu fui predestinado para falar disso. Mas, gente, eu me levo na brincadeira, mas o negócio é sério. Se inscrevam no meu canal. Viva Silas Malafaia. Viva todo mundo. Viva quem é a favor, quem é contra. Ai, que... Eu não estou nem aí, mano. O negócio é procurar ser salvo. Tá difícil. Ô, dificuldade para alcançar o céu. Tanta gente querendo pôr doutrina na cabeça da gente. A gente fica meio doido. Aí, ó. É muita loucura, irmão. Se inscreve no meu canal. E aperte as notificações. Todo mundo é doido, meu. Salvação individual. Essa história, eu não sei. Meu pai já falava isso. Eu e a do pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.